Bom, tô de volta meus amigos, o negócio é o seguinte, tava dando uma zapiada aqui em relação aos noticiários esportivos e eu vi que parece que o Flamengo já está se movimentando aí pra fazer uma reestruturação no elenco a gente sabe, a gente viu aí que eles perderam alguns jogadores, inclusive por desgaste, lesão e tudo mais só que também parece que essa movimentação não tá sendo só feita em prol de cobrir arestas, deixadas, lacunas deixadas aí por lesões parece que eles estão ali se movimentando e vão investir pesado pro Mundial agora, estão começando agora e eu peguei isso aí e falei assim, caraca velho, será que a Leila Pereira tá pensando também no Mundial de 2025 já? Será que ao invés do que tava rolando ontem, uma festinha lá, inauguração de piscina, show de axé da Ivete Sangalo será que ela tá com a cabeça também pensando como que ela vai fazer pra contratar um centroavante decisivo pra nós jogar contra o Real Madrid? Contra o Manchester City? Contra o Borussia Dortmund? Será? Ou será só que hoje ela tá só com a cabeça ali no show da Ivete e tal, em reeleição porque pelo vídeo que eu coloquei lá no meu Instagram, se você não segue no meu Instagram, me segue lá no E-ParmelaTV pelo vídeo que eu vi ela colocando lá, me parece que ela está muito preocupada com a reeleição inclusive aí fazendo propostas já falando que o Abel ficará até 2027 caso ela seja reeleita E assim, eu vendo que o Flamengo tá buscando aí nomes, e nomes relevantes nomes aí que de uma certa forma vão mudar aí sim o patamar da equipe dentro dos campeonatos que vai disputar até porque a gente sabe o quão complicado, o quão árduo, inclusive o próprio Abel fala é muito extenso aí o calendário do futebol brasileiro e a gente sabe que a gente precisa de ter ali um elenco recheado se você puder ter, maravilhoso, certo? se você tiver a saúde ali financeira em dia ganhar campeonato, se puder gastar nisso, maravilhoso e a gente sabe que é sim necessário porque quando você sofre algumas lesões quando você perde o jogador por cartões aí que a gente vai ver o tamanho do estrago o tamanho do prejuízo que faz algumas peças ali pontuais dentro do elenco e parece que a diretoria do próprio Flamengo entende isso e tá indo atrás já agora no final de um mês de agosto não só cobrir arestas deixadas por lesões mas também tá indo atrás aí de se planejar pro Mundial de 2025 eu queria essa mentalidade aqui na Leila também eu queria também eu queria essa mentalidade na Leila porque a movimentação que eu tô vendo aqui no Palmeiras é de assim tá bom vamos ficar com o Rony vamos ficar com o Flaco Lopes e aí? o Palmeiras também teve lesão olha o Mike aí se lesionando direto o Palmeiras vai ficar só com o lateral? porque o Marcos Rocha eu não considero mais visto em conta que eu acho que nem vai renovar ali no próximo ano eu acho vai ficar só com o lateral? e se voltar a acontecer uma lesão com o Mike? como é que vai ser? e se o próprio Giai tiver uma lesão? como é que vai ser? será que o Palmeiras precisa pensar também numa reestruturação pensando na lateral direita pro ano que vem? tá pensando nisso agora, Leila? ou tá pensando na inauguração da piscina que foi ontem no caso Laco eba não sei o que e tal e aí? ó olha o desgaste do Piqueires teve uma lesão séria no joelho tá? vai ficar só com os dois? só com o Vanderland e com o Caio Paulista que vem bem nos últimos jogos? só que o Vanderland vem sofrendo assédio da Europa vai privar o moleque do sonho? que é de todo garoto aí que chega no futebol profissional que é jogado na Europa? o que pode acontecer com isso aí? você privar ele do sonho e não deixar ele ir às vezes pra cumprir um sonho que ele tem em jogar na Europa rendimento cai a gente já viu isso aí diversas vezes né? e aí? não vai pensar também em alguma possibilidade porventura de uma reposição de uma possível lateral até o ano que vem? e aí? vai ter esse pensamento ou não? a gente vai ficar só pensando nas raias da piscina né? zagueiro como é que vai ser? olha a fase que o Gomes está olha a fase que o Gomes está né? e aí? a zaga titular contra o Real Madrid vai ser Gomes e Murilo como é que vai estar a fase do Gomes daqui um tempo? do Murilo os reservas vão ser dois garotos que estão subindo da base agora? hum? isso é de pensar também e isso que eu estou colocando aqui são questionamentos e pensamentos e aí Leila? vamos acordar agora enquanto os outros clubes estão se movimentando por debaixo ali dos panos ou vão pensar só em clube social aquela história toda né? isso aqui é um pensamento que eu estou colocando eu acho que o goleiro Palmeiras está bem servido dois goleiros aí experientes né? e a questão do meio campo o Palmeiras não poderia ir atrás do Claudinho cara? pensando nisso aí o Palmeiras jogar com dois dois meias né? por ventura jogar com o Veiga e jogar sei lá com o Claudinho ou com o Maurício o que seja como é que está? vista em conta eu acho que o melhor futebol que o Palmeiras apresentou nesses últimos anos acho que foi em 2022 quando justamente jogava o Scarpa e o Veiga né? depois que o Scarpa saiu o Palmeiras teve um déficit de criação de jogada muito grande e aí? vamos pensar agora já ó no final de agosto vamos pensar agora nessa possibilidade de trazer um Claudinho de buscar um Claudinho lá ah mas o Claudinho é caro e é é o Zé das couves é barato o Zezinho aqui da segunda divisão é barato e aí? está resolvendo? resolve? ah mas o Romulo veio e não é não é utilizado sim não é utilizado por quê? isso tem que perguntar para o Abel eu não sei se o Romulo é bom ou não eu não sei porque ele não joga nas partidas não na minutagem que ele teve ele mostrou ali alguma coisinha porra vontade algumas assistências e tal mas não dá para saber ainda 100% se ele vai ser o cara para o Mundial de Clubs não dá para saber porque ele não joga e aí? vai trazer um cara para o Mundial de Clubs valendo 100 milhões de reais olha o Flamengo aí o Flamengo parece que está pagando uma bala para o Alcaraz se eu não me engano 117 milhões de reais a contratação mais cara do time do Flamengo e é um cara que porra teve ali a passagem pela Europa e tudo mais mas é um cara que eu acho que se chegar no futebol brasileiro ele desempenha ele desempenha para o futebol brasileiro acho que é um bom jogador um bom meia a mesma coisa do Alexandre os caras estão buscando o Alexandre lá tem déficit e olha o pensamento dos caras eles tem déficit na lateral esquerda? tem o lateral esquerdo deles hoje tem um déficit de marcação toma muita bola nas costas olha o o scout dos caras já como estão agindo rápido nesses últimos gols aí que o Flamengo tomou foi nas costas de quem? do lateral esquerdo né o Vinha machucou teve uma lesão os caras foram lá e já atravessaram o São Paulo que parece que o São Paulo já estava meio que acertado com ele lá e acho que ia dar cinco anos de contrato aquela história toda e parece que eles atravessaram e fizeram a contratação do 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 Alexandre né visando essa melhora defensiva vendo ali o Alexandre um cara um pouco mais forte mais defensivo ali nessa nessa questão aí da lateral esquerda então vamos arrumar ali a lateral esquerda e aí nós vamos pensar também em arrumar nossos pontos fracos que hoje pra mim acho que é maior maior ponto fraco do Palmeiras é sim a gente não ter ido buscar um atacante enquanto era tempo um atacante que resolve enquanto era tempo visto em conta que a gente teve um ano e meio pra se preparar e pra ir buscar um atacante já sabendo que o Hendrick sairia a gente já sabia que o Hendrick sairia um ano e meio quem que a gente buscou de centroavante em um ano e meio que a gente sabia que ia ter essa lacuna lá na frente ia ter o Mundial ia ter o Libertadores ia ter tudo aí pra disputar a gente foi buscar quem a gente manteve o Rony e manteve o Flaco Lopes você confia no Rony 100% como centroavante num Mundial de Clubes pra fazer gol num Chelsea fazer gol ali num Real Madrid você confia? eu não confio Flaco Lopes até agora nos times ali no Campeonato Paulista alguns times no Campeonato Brasileiro fez gol em Clássico e tudo mais mas em jogos grandes eliminatórios até agora não mostrou porque valeu 50 milhões de reais e aí vai ter que buscar um centroavante? por que que não começou lá atrás? ainda tá em tempo ainda tá em tempo de ir buscar ali no mercado ah, mas não sei quem contratar pois é o Flamengo tá indo atrás do Plata né tá indo atrás do Plata que tem bons números lá do Alçade tem até bons números faz gol né e eles tão indo atrás do Plata à toa? não eles sabem que o Gabigol vai sair eles sabem que o Gabigol não vai renovar então eles tão buscando outro cara provavelmente aí pra ser reserva do Pedro sei lá entendeu mas eles tão fazendo ali buscando a reposição justamente pensando lá na frente e aí a gente tá pensando lá na frente também? com um ano e meio atrás a gente foi pensar lá na frente? a gente ficou satisfeito com o Rony né então isso tudo que eu tô falando aqui entenda isso tudo que eu tô falando aqui é pegando a situação que tá acontecendo agora e pensando lá na frente pensando lá no Mundial de Clubes tá tudo isso que eu tô falando aqui a gente tem pontas Flamengo contratou agora o Michael ó você acha que o Michael é pra tapar buraco? lógico que não eles já fizeram a sua contratação sabendo do Mundial lá na frente tá isso em conta que o Michael melhorou eu assisti o jogo do Flamengo ali contra o Red Bull Bragantino você vê que ele tem uma melhor ele melhorou na questão de recomposição então é um jogador que evoluiu jogava de um lado agora ele joga dos dois lados jogou no que evoluiu e aí Palmeiras nós vamos buscar um 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 cara ali mais ou menos desse nível ou nós vamos ficar com o Lázaro? vai ficar com o Lázaro? sério provavelmente não né porque o Lázaro vai custar uma bolada pro time do Palmeiras se quiser fazer a contratação em definitivo junto ao Almeria provavelmente eu acho que colocando ali o custo-benefício colocando na balança o futebol que ele apresentou e o valor que ele custa eu acho muito difícil o Palmeiras ficar com ele tá acho muito difícil né então vamos buscar um cara já prevendo essa saída do Lázaro e a não renovação do Lázaro e aí se eu não me engano tem uma cláusula contratual ali que estende ali o contrato se eu não me engano do Lázaro até o Mundial de Clubes mas vai ter que pagar uma quantia vai estar disposto a pagar essa quantia né pro futebol que ele apresenta não sei ou vai ir atrás de outro vai colocar o scout aí pra trabalhar e ir atrás de outro cara né o que que vai acontecer então é isso cara eu acho que a gente tem que já começar a se preocupar com isso agora né porque não adianta chegar lá na frente em 2025 e falar puta contrata qualquer Zé Ruela aqui agora porque não tem mais tempo de pensar não tem mais tempo de fazer o scout não tem mais tempo de nada vamos contratar qualquer Zé Ruela agora e depois a gente vê joga tudo na mão do Abel depois a gente vê joga tudo nas costas do Estêvão aí como ele vem fazendo já há algum tempo já joga tudo nas costas dele bola no Estêvão já era será então a cobrança agora não pode deixar de ser em cima da Leila Pereira porque se ela quiser se reeleger ela precisa mostrar alguma coisa pro associado pro torcedor que seja tá mas ela precisa mostrar por que ela quer ser mais uma vez presidente do Palmeiras por mais três anos certo? então esse é o pensamento e essa aí é a análise que eu fiz em relação aí a esse cenário de contratações de um time que tá se reforçando não só pensando em repor peças defasadas mas também pensando no futuro futuro que eu digo futuro próximo futuro muito próximo e que a gente precisa também levantar e acordar e a Leila Pereira parar de pensar em piscina em reeleição e começar a trabalhar vendo futuro vendo o futuro vendo lá na frente tá? deixa a opinião de vocês aqui que vocês acharam em relação a isso o que vocês acham aí? Palmeiras consegue contratar? consegue fazer uma contratação dessa aí a nível Alcaraz de grana? porque grana o Palmeiras tem a gente sabe disso tá? acho que não vai fugir muito disso aí um valor do Claudinho que eu falei aqui acho que 117 milhões o Flamengo tá pagando no Alcaraz acho que não vai fugir muito disso aí em relação ao Claudinho será que o Palmeiras podia ir lá e abrir conversas com o Zenit pra buscar o Claudinho ir no mercado ali com o Scout buscar o lateral? deixa aqui as limitações que o Palmeiras tem hoje a gente sabe que precisa de um centro-avante com um pouco mais de qualidade um cara matador que você chega na frente do gol ali e não seja um Euroalberto da vida que perca o gol e tal e aí o que vocês acham? se inscreve aqui no canal se você gosta dessas análises dessas comparações deixa o like que é muito importante tem o botão de raipar aqui também que ajuda muito no algoritmo do YouTube tá bom? é isso meus amigos muito obrigado mais uma vez e até uma próxima